Música Olá, começa agora o programa Espaço Rural. Nosso assunto hoje é a bananicultura, o cultivo da banana, que aqui no Espírito Santo está sofrendo a ameaça da doença cigatoca negra. O Espírito Santo perdeu a instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que reconhecia o Estado como área livre da cigatoca negra. Isso porque o fungo que causa doença na bananeira foi encontrado no final de 2015 em propriedades rurais de São Mateus, Pinheiros e Linhares, localizadas no norte do Estado. A revogação da instrução impede ou dificulta a comercialização da banana capixaba com os demais estados onde não há registro da doença. A banana é a segunda fruta mais consumida no planeta e presente em mais de 125 países. Ela se destaca no ranking mundial com uma produção anual de mais de 100 milhões de toneladas. De acordo com o relatório do IBGE, de fevereiro de 2014, o Brasil participa com 7 milhões de toneladas da fruta, equivalente a quase 7% desse mercado mundial. O Espírito Santo produz cerca de 280 mil toneladas ao ano, o que corresponde a 4% da produção nacional, segundo estimativa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, o IDAF. A cultura da banana é fonte de renda de 17 mil famílias e gera 25 mil empregos diretos para os capixabas. No município de Cariacica, na Grande Vitória, o Sítio Liberdade produz banana orgânica. Por não usar agrotóxicos no cultivo da fruta, se fosse detectada a presença do fungo na plantação, o efeito seria devastador. Por conta da certificação de ser uma banana orgânica, a inserção de qualquer agrotóxico é proibido na propriedade. Então é sempre feita uma observação constante. Qualquer incidência de praga, infelizmente nós não temos a incidência da cigatoca negra, mas qualquer possibilidade nós fazemos imediata extração das plantas infectadas, não permitindo que isso se expanda para a produção. E quem conversa conosco sobre o cultivo da banana é José Aires Ventura, pesquisador e fitopatologista do INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Bem-vindo ao Espaço Rural. Obrigado. Bom, como foi mostrado na reportagem, o Espírito Santo produz cerca de 280 mil toneladas de banana por ano, o que corresponde a 4% da produção nacional. É fonte de renda para 17 mil famílias e gera 25 mil empregos diretos. Com esses números, o cultivo da banana pode ser considerado destaque na fruticultura capixaba? Sem dúvida alguma. A cultura da banana no Estado do Espírito Santo tem uma elevada importância econômica e social. Você veja aqui, a quantidade de famílias envolvidas é extremamente importante, bastante alta. E, por outro lado, quando a gente pensa em termos de área plantada com banicultura, são aproximadamente 23,9 mil hectares. Então, dentro das fruteiras, talvez seja a fruteira com maior área plantada dentro do Estado do Espírito Santo. Está superando até, inclusive, a plantação de cacau no sistema do Cabruco. Então, a banana, sem dúvida alguma, é uma das culturas mais importantes para o Estado do Espírito Santo. Segundo o dado do INCAPER, houve um aumento de 15% da produção capixaba de banana nos últimos seis anos. O que motivou esse aumento? Principalmente o uso de tecnologias. É extremamente importante que algumas tecnologias geradas pela pesquisa, e aqui no caso do Espírito Santo, pelo Instituto Capixaba de Pesquisa Agropecuária, levaram a que os agricultores começassem a adotar essas novas tecnologias. Então, a pesquisa, mais uma assistência técnica, extensão rural, dirigida, ou seja, direcionando essas tecnologias para o produtor, como, por exemplo, variedades resistentes a doenças, variedades mais adaptadas às condições do Espírito Santo, contribuíram para que essa produtividade e essa área plantada aumentasse de uma forma significativa. Como que está desenhado o cenário da bananicultura aqui no Estado hoje? Em quais regiões ela se destaca mais? Existem polos, cooperativas? Sim, existem os polos. Sob o ponto de vista, a banana está presente em quase todos os municípios do Estado do Espírito Santo, em maior ou menor quantidade. Mas nós temos alguns municípios que são extremamente dependentes da banana. Ou seja, a banana tem uma influência econômica muito importante para esses municípios. Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo, Guarapari, Viana. E agora há uma expansão da bananicultura mais empresarial, num sistema mais tecnificado, para a região norte, como Linhares, por exemplo, e que nós já temos a bananicultura num sistema bem mais tecnificado, mais empresarial. Então, ela está presente no Estado inteiro, e aí nós temos algumas divisões, por exemplo, existem grupos de banana, como a banana da terra, a banana prata, a banana cavendista, aquela nanicão, que predominam mais numa região ou na outra. Nós podemos dizer que mais de 80% da banana do Espírito Santo é do subgrupo prata, essa que a gente consome, mas nós temos a banana da terra, e o Espírito Santo talvez seja um dos maiores produtores nacionais de banana da terra, fica na região serrana, Beriricas, aquela região ali de Santa Leopoldina, Domingos Martins, Marshall Floriano. Depois nós temos algumas áreas plantadas com banana cavendista no sul do Estado, e as outras bananas, a maçã, a ouro, a cinza, a figo, também distribuídas. Então, nós temos várias variedades de bananas distribuídas pelo Estado, quase praticamente todo o Estado, mas concentra realmente essa região. E temos os polos de banana, principalmente da banana prata, nessa região aqui de Alfredo Chaves, Icônia, Rio Novo, Guarapari, que são municípios com uma quantidade produzida de banana muito alta. É um setor organizado, então? É, o setor não é tão organizado, por exemplo, quando nós comparamos com Santa Catarina, por exemplo, que é um dos sistemas muito mais organizados em termos de cooperativas, associações, ele não está tão avançado nessa organização, mas já está, o início, já existe a organização de cooperativas e associações de produtores no Espírito Santo, quando a gente compara também com outros Estados que estão muito atrás do Espírito Santo. Nós podemos dizer que tem uma fase intermediária no Espírito Santo, mas há uma tendência cada vez maior de que os produtores do Espírito Santo se organizem, tanto em associações como em cooperativas. Quando o senhor fala da produção tecnificada, mais empresarial, como é isso na prática? É porque nós temos uma agricultura familiar, a banana é tipicamente, no Espírito Santo, de agricultura familiar. Então, pequenas propriedades, né? Que foram divididas ao longo do tempo pelos filhos, pelos parentes, etc. Então, é uma agricultura, uma fruticultura em que a família está participando. E no Norte, nós já temos uma agricultura, uma bananicultura, mais significante, uma grande propriedade em que tem um proprietário e que tem pessoas de fora trabalhando, usa, por exemplo, tecnologias como a pulverização aérea, pode usar tratores, etc., o que não acontece no pequeno produtor. Uma outra característica da nossa produção de banana no Estado é que nós temos, na região Norte, áreas planas, ou mais ou menos planas, enquanto que na região tradicional de banana do Espírito Santo, como Alfredo Chaves, Icônia, Guarapari, Rio Novo, são áreas acidentadas. Então, áreas extremamente acidentadas em que é difícil mecanizar. Extremamente difícil mecanizar. Aí é mão de obra mesmo familiar que faz movimentar esses milhões de reais da economia da banana. Quando o senhor fala nesses números, todos esses dados significativos da banana, o senhor se refere à agricultura convencional ou à orgânica também? A orgânica também vem crescendo? Como está esse cenário? Há uma tendência no Espírito Santo e no Brasil e no mundo da agricultura orgânica crescer cada vez mais. Ou seja, a sociedade, as pessoas estão cobrando alimentos de melhor qualidade, alimentos que não tenham impactos de contaminantes químicos. Então, há um crescimento significativo da agricultura orgânica como um todo. Especificamente em relação à banana, a maioria da nossa banana no Espírito Santo ainda é convencional. Ela segue como... Agora, é uma banana convencional, mas com uma redução de insumos. Quer dizer, não é totalmente... Por exemplo, nós pegarmos alguns bananais de Santa Catarina, São Paulo, o uso de insumos, como por exemplo, fungicidas, é muito maior do que é usado no Espírito Santo. Exatamente por causa desse sistema fundiário que nós temos no Espírito Santo de famílias. Então, nós podemos dizer o seguinte, que grande parte da nossa bananaicultura no Espírito Santo ainda é uma bananaicultura convencional, mas com baixo uso de insumos, que não se compara, por exemplo, à bananaicultura da América Central, que é altamente tecnificada, à própria bananaicultura do Norte do Estado, que já é até bem mais tecnificada, e de outros estados do Brasil, como São Paulo, Santa Catarina. Mas a produção da banana orgânica, então, ela também vem ganhando fatias? Vem ganhando fatias e vem ganhando fatias porque existe um mercado que está querendo esse tipo de produto, né? Então, nós temos realmente uma demanda e os produtores cada vez mais vão produzindo, como é o caso de Viana e o Rio Novo também já tem produtores orgânicos de banana. Cariacica, como a reportagem mostrou, né? Cariacica também, etc. Então, nós temos... Está crescendo, né? Há uma tendência de crescimento do uso de orgânicos. A vantagem do cultivo orgânico da banana para o solo, existe alguma vantagem específica? No cultivo orgânico, há uma exigência de que tem que ter uma série de técnicas de manejo, de preservação de solo, de evitar o uso de insumos químicos, principalmente, que não é exigido no convencional. No entanto, a nossa bananicultura, no Espírito Santo da agricultura familiar, ela tem um sistema de sustentabilidade muito bom. Ou seja, existe realmente uma preocupação dos produtores em preservar o solo. Então, um sistema convencional que preserva o solo, que tenha sistemas de conservação de solo e água, a bananicultura do Espírito Santo consegue preservar. Porque o próprio processo de manejo das plantas, ao cortar as folhas, ao cortar o pseudocal, ele evita que ocorra erosão. Então, a bananicultura, com a bananicultura, é possível ter estratégias de manejo e conservação do solo extremamente eficientes. Bom, Sr. José Aires, eu vou pedir uma pausa para o senhor para a gente fazer o intervalo. Continue conosco acompanhando o programa Espaço Rural, que hoje está falando sobre o cultivo da banana no Espírito Santo. A gente já volta. Música 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 Estamos de volta com o programa Espaço Rural, hoje falando sobre o cultivo da banana aqui no Espírito Santo. Nosso convidado é José Aires Ventura, pesquisador do Encapé. Sr. José Aires, falando sobre a crise hídrica, o senhor falou da questão da banana do solo, o manejo do solo para o cultivo orgânico, precisa de água, como todo cultivo de fruticultura, plantação no geral. Essa crise hídrica grave que o Espírito Santo vem enfrentando há cerca de dois anos impactou a produção de banana também? Sim, a crise hídrica, os déficits hídricos que são observados no Estado do Espírito Santo, vão impactar em todas as culturas, inclusive na bananeira. No entanto, é preciso, e para isso é preciso ter estratégias de manejo da planta e também sistemas de irrigação com menor uso de água, quando for o caso. Mas grande parte da bananeicultura no Espírito Santo não é irrigada. Então a banana, principalmente a prata convencional, acaba sofrendo de uma forma bastante significativa, com a redução do peso do caixa, a qualidade da fruta, etc. Não há uma morte das plantas, mas a planta sofre e a planta acaba tendo uma produção menor. E com isso, a produtividade da fruta por área também cai. Um ponto importante é que o Incapé, em pesquisas já realizadas com a variedade Vitória, que é resistente a doenças, observou que essa variedade é tolerante à seca. Então, alguns produtores que já usam essa variedade, em Alfredo Chaves principalmente, estão suportando essa crise hídrica de uma maneira muito mais tranquila do que aqueles que não têm essas variedades que foram lançadas pelo Incapé. Mas é uma variedade que se adapta a qualquer região aqui do Estado? Sim, ela é uma variedade resistente às principais doenças que ocorrem no Espírito Santo. E alguns trabalhos, algumas teses que já foram feitas com parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, na área de fisiologia vegetal, mostrou que realmente essa variedade tem uma tolerância maior ao déficit hídrico. Portanto, há uma tolerância à seca. Então, a planta que está mais adaptada a essas crises, mas ela tem limites também, né? Mas ela se adapta em qualquer região? Sim, ela está recomendada para o Estado do Espírito Santo. Tanto região serrana, quanto norte, é mais pleno, mais quente? Não, a região banana, ela não gosta de frio. Então, se você for levar a banana para regiões frias, ou por exemplo, regiões que têm temperaturas abaixo de 15 graus, ela vai sofrer um efeito chamado chilling, que é o amarecimento. Então, a planta fica amarela e acaba não crescendo. Então, a temperatura é tamanho inimigo. Então, regiões muito altas não são boas para a banana. Você pode ter a banana, mas não no sentido de exploração comercial. Então, na região produtora, naquela região dos povos de banana, ela tem uma boa adaptação. Mas as perdas resultantes desse déficit hídrico, elas vão ser consideráveis para aqueles produtores que não investiram nessa variedade existente? Sim, principalmente. Tradicionalmente, a banana já tem uma queda de produção no período seco, isso em anos normais. Num ano como esse, que é um ano anormal, essa perda é muito mais significativa. Então, sem dúvida alguma, os cultivos de banana convencionais, de prata convencional, prata comum, elas têm uma perda muito maior em termos de peso de cacho, o que reflete exatamente no peso do cacho. Não há uma morte de plantas, mas há uma perda na qualidade da fruta, principalmente, ela é afetada. Interfere no preço também? Acaba, sim, acaba subindo o preço. Porque quem tiver a fruta de melhor qualidade vai ter um preço melhor. Então, o mercado responde realmente de uma maneira muito rápida. Isso é visto no supermercado, muito fácil. A esses fenômenos, né? No longo prazo, seu José Aires, essa escassez hídrica, ela pode se refletir nas próximas sáfadas? Não, porque... Na qualidade do produto também, da banana? Não, porque a banana, ela vai. Quer dizer, aquelas plantas que vão produzir agora, elas vão morrer e a filha delas, portanto, a brotação delas, as filhas, é que vão produzir no ano que vem. Então, vai ser uma nova... É diferente do café? É diferente do café. Que afeta o grão, né? Que afeta o grão. Aí vai ficar... A planta toda vai ser afetada. Não é o caso da bananeira, não. É uma planta que vai ser substituída. Agora, falando sobre as pragas, né? A cigatoca negra, em especial, é uma doença que está se manifestando aqui no Estado. Foi encontrada por volta de 2015, na região de São Mateus, Pinheiros e Linhares. E isso, como a reportagem mostrou também, fez com que o Estado perdesse, fosse revogada aquela instrução normativa do Ministério da Agricultura, que reconhecia o Espírito Santo como área livre da cigatoca negra, né? Isso traz alguns impactos para os produtores. Fala um pouquinho para a gente, já que o senhor é fitopatologista, né? Do que é a cigatoca negra? O que é que ela causa? Como ela surge? A bananeira, como todas as outras plantas, é afetada por uma série de pragas e doenças. No caso específico aqui do Espírito Santo, nós temos três doenças que são importantes, que são o mal do Panamá, a cigatoca amarela e, agora, recentemente, a cigatoca negra. Então, a cigatoca negra é uma doença causada por um fungo. Ela foi reconhecida no Espírito Santo agora em 2015 e, a partir do reconhecimento da presença da doença, o IDAF, que é o Instituto de Defesa Fitosanitária do Espírito Santo, começou a fazer uma série de trabalhos de conscientização da avaliação epidemiológica da doença, de comportamento e, preparando o Estado, exatamente para uma situação que nós temos agora, foi a revogação da área livre. Ou seja, até então, o Espírito Santo não tinha doença, não era obrigado a cumprir uma série de requisitos para que pudesse exportar a banana. Requisitos previstos em lei. Previstos em lei. São previstos na legislação. A partir do momento que foi revogada a área livre do Espírito Santo, passa a ser obrigatório que o agricultor cumpra esses requisitos. Mas, nisso aí, a gente ressalta que houve todo um trabalho extremamente sério e bem feito por parte do IDAF, que é o órgão de fiscalização do governo do Estado, em que os produtores chegam agora já com o treinamento, capacitação, com as medidas que devem ser adotadas, no sentido de que haja um mínimo de perdas possíveis para os produtores capixabas. A doença, então, foi identificada logo que surgiu e esse trabalho já começou. Sim, esse trabalho começou imediatamente, é um trabalho louvável, em que começou a haver o mapeamento da área que poderia estar afetada, o comportamento da doença, já que nós sabemos que temos diferentes populações do fungo, das plantas, e também a conscientização dos produtores. E, por outro lado, o IDAF já começou a preparar, através de treinamentos e capacitações, os produtores e técnicos para entrarem nesse sistema de mitigação de risco que é exigido na legislação. Então, nós temos um avanço bastante significativo, ou seja, a medida não foi tomada de surpresa a uma preparação. Porque essa revogação da instrução, ela afeta a comercialização do produto, né? Sim, sim. O preço... Vai afetar o seguinte, o agricultor vai ter que gastar mais. Por exemplo, ela tem uma série de pré-requisitos, como, por exemplo, a unidade produtiva tem que estar cadastrada no IDAF, que é o órgão de defesa do Estado. Ele tem que aderir a um sistema de mitigação de risco, que é o quê? São medidas que ele tem que adotar para que não haja perda econômica na região. O sistema de transporte da fruta não pode ser em caixa, tem que ser despencada. Ele tem que ter uma unidade de beneficiamento, uma câmara, uma sala de lavagem, né, da fruta na unidade produtiva, pelo menos naquela região. Então, tudo isso aí já começou a ser trabalhado junto ao órgão de defesa, no sentido de que os agricultores se preparem para essa fase de transição. Porque isso demanda investimentos. Sim, demanda investimentos. Isso. Então, esse investimento é que acaba tendo um gasto maior, né? E que, por exemplo, deixa de ganhar mais, na realidade, vai deixar de ganhar mais. Porque os custos de produção vão aumentar. Aumentar nesse processo aí de transporte, de casa, de embalagem, etc. Que tem que existir para cumprir o que está previsto na legislação. Mas a banana não vai acabar. Ou seja, há muita informação. A banana vai acabar? Não. A banana não vai acabar. Existem outras tecnologias, outras estratégias de manejo para conviver com a doença que ocorre na América Central e outros estados brasileiros onde a doença já ocorre. São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Amazônia. Então, continua havendo. Só que há um gasto maior. E se a banana do Espírito Santo for para fora, então ela tem que ter realmente esses requisitos né, esses requisitos fitossanitários, né, que a legislação prevê. Para que não haja contaminação também quando a banana sair daqui? Sim. Se for para um Estado que não esteja livre, ela precisa ter esses requisitos. Se for para um Estado que já tem a doença, não há justificativa, né. No caso do cultivo orgânico, as medidas para prevenção e adequação dos produtores são as mesmas? São as mesmas, para toda a produção. Inclusive, nós temos os resultados da pesquisa, ou seja, a pesquisa já estava preparada. Então, o Instituto Capitulado de Pesquisa Agropecuária, em conjunto com a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, já lançaram em 2005, portanto há 11 anos atrás, variedades resistentes a essa doença. Então, já havia essa expectativa. E nós começamos a trabalhar no Espírito Santo, na década de 80, se começou a trabalhar com a introdução de variedades de bananas, híbridos de banana, que fossem resistentes à doença. Então, nós já esperávamos que essa doença, mais tarde ou mais cedo, chegasse aqui no Estado. Então, nós lançamos esse lançamento conjunto do Incapé, em pesquisas feitas aqui, variedades adaptadas às condições do Espírito Santo e testadas para a cigatoca negra na Amazônia, em 2005, que são as variedades Vitória e Japira, que já estão disponíveis e que os agricultores da Alfredo Chaves e Conha já estão plantando e ganhando dinheiro com ela agora, como a tolerância à seca, que eu falei, e sendo material resistente. Mas, mesmo sendo variedades resistentes, eles vão ter que cumprir a legislação. Então, eles não vão ter a doença, mas têm que cumprir esses requisitos. Devido à revogação. Devido à revogação. É um contrassenso até certo ponto aí, mas é o que está previsto na legislação. E o que está previsto, o senhor considera eficiente para combater a doença? Quando ela já está disseminada, o que acontece nessas doenças que são disseminadas pelo vento, portanto, a cigatoca negra não é uma doença que mata a planta. Ela afeta a folha da planta e, com isso, há uma redução de fotossíntese que acaba afetando o fruto e a qualidade do fruto. Mas a planta não morre, a planta continua. Então, existe uma série de outras estratégias que são usadas, como a desfolha, evitar o transporte de fruta de uma região para outra, a própria adubação e, no caso, a agricultura orgânica. Se tiver um manejo adequado do solo e uma adubação orgânica adequada, a incidência da doença é menor nesses pumares de banana. Então, existe uma série de estratégias já feitas pela pesquisa e já recomendadas para minimizar esse efeito. Então, em regiões, quando está muito generalizada a doença, em vários locais, a tendência é ser uma praga quarentenária, não ser exigido todas essas medidas. Então, talvez, no futuro, o caminho vai ser que sejam adotadas essas estratégias de manejo da cultura e não havendo a necessidade dessas medidas quarentenárias, a mitigação de risco que é exigida hoje. Lembrando que, no entanto, o transporte da fruta em caixa ou em penca é importante sob o ponto de vista da qualidade da fruta, não só sobre o ponto de vista de levar o patógeno, levar o fumo, mas principalmente a qualidade da fruta. Quer dizer, o transporte em caixa já está abandonado há muito tempo. Quer dizer, é um avanço. A doença acaba trazendo uma vantagem econômica para a qualidade da fruta que acaba tendo um valor melhor. Bom, para finalizar, gostaria que o senhor falasse rapidamente quais as perspectivas de crescimento, então, e desenvolvimento para o setor da cultura da banana, o cultivo da banana, apesar deste problema aí agora da cigatoca negra, dessa praga, dessa doença. Já que o senhor falou que a banana não vai acabar. Não vai. Não interfere no fruto, né? Não, a doença é de folha. Então, às vezes, existe muita confusão com o mal do Panamá. O mal do Panamá é uma doença da planta, da raiz da planta e que mata a planta. A cigatoca negra, ela vai afetar a folha e com isso vai ter uma redução na qualidade da fruta. Mas a planta continua crescendo normalmente. Tem que tratar aquele pé contaminado. Tem que tratar aquele pé, que pode ser através de estratégias de manejo físicas, por exemplo, retirada de folhas ou até químicas. Então, por exemplo, nos bananais convencionais, se usa fungicidas para controlar a doença, que pode ser através de pulverizações. Lógico que a pulverização numa região como Alfredo Chaves e Cônia acidentada, extremamente difícil. Agora, numa região como Linhares, é plenamente viável fazer a pulverização das plantas com fungicida. E aí você controla a doença. Você não vai ter doença nessas áreas. Então as perspectivas continuam sendo... Sim, sem dúvida alguma. Continuamos tendo banana. Algumas técnicas, por exemplo, a doença vai trazer a utilização de algumas técnicas que vão até melhorar a qualidade do produto. Então a tendência é até ter um produto de melhor qualidade no futuro. Melhorar a qualidade da banana. E nós podemos dizer assim, yes, nós temos banana. Ok. Bom, infelizmente a gente não tem mais tempo para continuar abordando esse assunto, mas convido já o senhor a voltar aqui ao Espaço Rural com mais novidades a respeito da banana e cultura capixaba. Obrigado e nós no Encapé estamos à disposição. Agradeço também a sua companhia. Este foi o programa Espaço Rural. Falamos hoje sobre a bananicultura, que é o cultivo da banana aqui no Espírito Santo, que está sofrendo uma ameaça da doença chamada cigatoca negra. Bom, se você quiser contribuir conosco, enviando sugestões de pauta, de assuntos do seu interesse, pode mandar um e-mail para tvales.es.gmail.com Te espero no próximo programa. Até lá. Música 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 Música